Que vive de internet, quando a gente começou também, a gente não sabia muito, né? E achava que era uma parada e a gente vê que não é tão fácil assim. Não é. Tu tá hoje no conteúdo gospel, mas tu já teve antes também. No OnlyFans, de fato, dava grana mesmo? Dava. Eu não fiquei muito tempo no OnlyFans, não. Acho que eu fiquei cinco ou seis meses, se eu não me engano. Acho que eu fiz em torno de uns oito mil reais, mais ou menos. Caraca, rápido assim? É porque eu tinha bastante seguidor, então as pessoas... Pra divulgar ali foi muito rápido. Aí, hoje em dia, eu até falo que tem um louvor que ele fala... Não sei se vocês conhecem, mas eu acho que vocês devem conhecer. Pois o meu corpo já foi vendido como escravo. E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Nossa, quando toca essa música, ela vai direto na minha alma. Porque a gente chega num nível tão de humilhação pra poder obter dinheiro, sabe? Achando que tudo é o dinheiro, tudo é só por dinheiro. E foi muito louco as coisas que eu me submeti. E hoje, me encontrar em Cristo foi... Cara, o amor dele é surpreendente. Mesmo ele conhecendo o seu pior lado, ele é quem mais te ama. E hoje tu pode fazer esse valor tranquilamente, trabalhando com o teu Instagram, com o teu Guaspa. É só esse mês, assim, contando as parcerias junto com a roupa e junto com as outras parcerias que eu fiz. Foi em torno de uns dois mil, em um mês. Você viu? Por volta de... É, por volta de dois mil, uns mil e novecentos, mais ou menos, que eu fiz, contando com a roupa. Em um mês só. Mas não é pelo dinheiro, não é... Cara, a melhor coisa do mundo é eu chegar na minha casa, parar pra ver o meu Instagram, parar pra ver as mensagens que eu tenho recebido. E o povo fala, caraca, eu ouvi você falando de Cristo. Eu amei. E esse dia eu entrei na igreja, na minha igreja. Teve uma pessoa que foi lá na minha igreja, tem outros motivos também, mas ela chegou em mim e falou assim, eu assisti o seu podcast. E eu vim aqui nessa igreja pra ver se você era mais um crente hipócrita ou se você era um verdadeiro adorador. E eu me surpreendi com você, porque eu não ligo pra... Eles, meu amigo sabe, não ligo pra quem tá à minha direita, à minha esquerda, na frente e atrás. Eu me quebrando, se eu precisar, eu me derramo no chão, mas eu tenho que atrair ele a mim. Eu preciso atrair ele pra mim. Preciso, eu preciso sair dele falando, hoje eu tô fortalecido, hoje eu venci mais um dia. Eu tô nem aí pra quem tá do meu lado, e a gente tem se comportado assim. E graças a Deus, Deus tem colocado um ciclo de amizade que a gente, quando a gente precisa debater um com o outro, a gente debate, principalmente com esse daqui. Debato mesmo, ele e eu, pá, 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 de um lado pro outro, biblicamente. Mas graças a Deus, Deus tem colocado amizades edificantes, que edificam, sabe? Que falam a mesma língua, que pensam do mesmo jeito, que querem o mesmo lugar, que querem salvar as mesmas pessoas. E Deus tem colocado isso na minha vida. Então, assim, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, gente. Grandes coisas mesmo, porque agora eu não consigo expressar, mas é muita coisa. Muita coisa. Não, eu pra perguntar se você tá com um planejamento de algum mais conteúdo, vai seguir mesmo na dublagem, quer pra outro caminho. Eu, não, eu continuo na dublagem. Na dublagem mesmo, eu gosto muito de dublar. Muito, 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 muito. Não é uma câmera que eu dublo. E o pessoal tem falado que eu tenho muito talento. E, gente, juro pra vocês, não é coisa de maluco, não. Mas eu tenho sentido dentro de mim, que Deus tá trazendo algo muito grande pra mim. Muito grande. E isso é fé. Fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas sente como se já tivesse recebido. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas sente como se já tivesse recebido, 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 mas sente como se 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 tivesse recebido